Entre 1886 e 1888, o pintor brasileiro Pedro Américo de Figueiredo e Melo produziu o painel Independência ou Morte, que representa o momento em que se proclamou a independência do Brasil. A pintura foi encomendada para ser colocada no Salão de Honra do Monumento do Ipiranga, atualmente conhecido como Museu Paulista. Produzido na cidade de Florença, na Itália, o painel foi inaugurado em 8 de abril de 1888. Entre 1894 e 1895, foi transferido para o Monumento do Ipiranga, onde permanece até nossos dias. Ele mede 7,60 metros de largura e 4,15 metros de altura. A tela foi pintada mais de 60 anos após a proclamação da independência. Ela representa a maneira pela qual o artista interpretou os fatos e não os acontecimentos exatos daquela data. O pintor pretendia mostrar a independência do Brasil como resultado de um ato heróico de Dom Pedro, retratado como um homem determinado e forte. Pedro Américo se inspirou em outras pinturas para criar Independência ou Morte. Uma delas foi a obra 1807, Batalha de Fudlan, do pintor francês Ernest Messonnier, na qual se vê o general francês Napoleão Bonaparte e seus soldados antes de lutar contra os russos. Para transformar a Declaração de Independência do Brasil em um acontecimento digno de ser lembrado, Pedro Américo incluiu uma série de elementos que não correspondiam à realidade da época. A casa presente na pintura, por exemplo, não existia no dia da proclamação da independência. As primeiras referências a essa construção datam da década de 1840. No momento em que Dom Pedro levantou sua espada para proclamar a independência, parte da guarda estava longe do regente, diferentemente do que é mostrado na tela. A posição do Riacho do Ipiranga na cena está incorreta. Ele estaria localizado alguns metros atrás de quem observa a pintura. O local onde ocorreu a Declaração da Independência foi modificado no quadro por ser muito acidentado, estreito e inclinado. Além disso, naquele momento histórico, Dom Pedro provavelmente montava um jumento, mais adequado para longas viagens, como a empreendida pelo príncipe regente, que ia de Santos em direção a São Paulo. Apesar dessas distorções, é inegável a importância do quadro como representação da emancipação política do Brasil e da formação da identidade nacional brasileira. E aí O que eu vou seguir?